Tudo bem com vocês? Então, hoje eu tô aqui pra poder fazer o desafio da garrafa. Então, espero que vocês gostem. E muitas pessoas falam pra gente fazer desafio da garrafa. Então, eu resolvi fazer mais uma situação. Então, vamos lá. Gente, fica toda hora, olha lá. Você vai. Vamos lá. Ah, deu certo. Aí, você dá uma bronca. Aí, aí, quem você ainda quer? Vai, guarda aquela da Ryan. E estou aqui na casa, gente. Então, eu não sou muito boa, mas... Eu não sou muito boa. Não sou muito boa. Não odeio. Não odeio. Vamos lá. Todos os meninos conseguem. Gente, eu não sei fazer. Gente, eu não sei o que é 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 ir macio. O que é isso, gente? O que é isso? O que é isso? Eu não consigo, gente. Eu sou péssima.